Um dano de assunto, o músico mineiro lá da cidade de Jequitinhonha chamou a atenção pelo vídeo que mandou para o nosso quadro Minuto da Fama. Ele fez uma música em homenagem à Record TV, que está fazendo sucesso nas ruas da capital. Agora, vamos conhecer melhor o Luciano Chapadeiro? E tá muito legal. Olha, nessa Praça Sete você acha de tudo. O Garcia acha cada coisa nessa Praça Sete, que só mostrando o mesmo processo de acreditar. Vamos lá ver. A gente confia no ouvido e no sentimento popular. Nesse peito aqui, só tem cabelo ou tem coração? Tem mais coração do que cabelo. Muito bem. Então, com esse coração que bate aqui, me responda essa pergunta. O que uma música boa tem que ter? Romantismo. Palavras bonitas. Sim. Uma música boa tem que ter uma relação com o ouvinte, onde o ouvinte se espelha nisso. Uma música boa, ele não precisa de falar, baixaria. Uma música boa é... Tem que ter música, de fato. Música que fale de amor, de coisas boas, de boas vibrações. Que a pessoa se sinta à vontade quando escuta. Sim, sim. Se sinta tocada. Sim, sim. Uma música boa te toca muito? Sem dúvida, sem dúvida. Toca fundo, fundo. E não é que encontramos algumas dessas qualidades numa música que chegou pra nossa produção? Oi gente, meu nome é Luciano Chapadeiro, sou de Minas Gerais. E essa é a minha homenagem de fim de ano pra TV Record. O cantor disse que tinha feito uma homenagem para a Record TV. Eu sou Record TV, sou um grito que brota do fundo, de um coração. Sou Record TV, sou liberdade, sou felicidade, luz e inspiração. Mostramos então a canção para o povo na rua. Boa. Boa. Prestou atenção na letra? Sim. Na rima que ele faz? Achei boa. Legal? Curtiu? Curti. Compartilha? Compartilho. Essa batida dele no violão é gostosa, não é? Sim, é boa. Não vai levando, embalando? Vai, com certeza. Você considera justa a homenagem pra Record TV com essa música? Considero. Eu acho que nunca ninguém fez uma música desse modo pra Record TV. Que sempre é o funk, um pagode, um samba, propriamente falando, sabe? Sim. Essa levada aí, eu acho que é a primeira, não sei se você reparou isso. É, eu também não me recordo de ter ouvido outras. Eu vi que você tá puxando pela memória aí. Realmente, eu não tô me lembrando. Aprovado. Bacana. Bacana. Você deu até uma levadinha assim, ela nem olhou pro vídeo, pro cara cantando. Ela só quis ouvir. Ela ficou olhando pro infinito, pro horizonte, pra Serra do Curral e ficou embalada. Isso. Gostou? Aham. Dá um balanço pro Mauro aí. E abraça, Leandra, minha filha. Curtiu demais o balanço, Mauro. Você também, Garcia. Agora sim. Luciano nos contou a história dele. E aí fomos checar com os amigos. Como é que era isso, assim? Ele sempre cantou então e canta de tudo? É, ele começou com o cavaquinho, né? Ele fez um cavaquinhozinho daqueles pequenininhos, né? E foi mudando e aperfeiçoando, né? E pegou tudo. Ele, graças a Deus, hoje era um profissional que nós temos como referência. Uma cidade pequena, né? Cidade de médio posto, menos de 30 mil habitantes, entendeu? Mas ele, com o seu talento, ele vem desenvolvendo, tá vingando, entendeu? Tá batalhando, tá lutando. Dia a dia, batalhando, entendeu? Agora lá no Jequitinhonha não é fácil fechar um showzinho, assim, né? Não, é difícil. Hoje é difícil ter uma concorrência assim, mas só que ele não para. Ele toca na região, inclusive arrumei vários shows pra ele lá. Como eu, o Lenhara Soaí, Jacinto, o Penisburgo. Sempre eu já tenho um apoio pra ele. Eu acho que ele tendo a oportunidade aqui no Capital, ele vai alavancar essa carreira dele profissional. A saudade me maltrata e me faz olhar no calendário, pra ver se faltam poucos dias, pra ouvir o tambor do Rosário. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Música Pode apostar e pode acreditar. Com certeza, com certeza. E pode fazer convite, pagar umas pessoas pra dar apoio pra ele, com certeza só vem vitória pra nós. Pra dar apoio pra ele aqui, ó. Já tem um aqui atrás de você aí, ó. Ô, Garcia, o seguinte é o negócio. O Garcia tá fazendo, qual é a matéria que você tá fazendo? Você tá falando a respeito de quê? Música. Você fala de música? Música. Vem vindo à Praça 7. Aprende, Luciano, aprende. E o telefone não me liga mais, já cansei de ser o verdade, pois teus amores não me sacam. Desfaz. Acho que o Luciano arrumou mais de um parceiro. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone. E não me ligue mais. Porque já estou cansado. De ser o verdade. Mas seus amores não me sacam. Pra curar os seus trédios, quando os seus amores não me satisfazem. Venta miséria! Sim! Luciano Chapadeiro, de 42 anos, saiu lá do Jequitinhonha. E chegou agora mesmo, na capital mineira. Você veio de ônibus, né? De ônibus, 12 horas de viagem. O carro demorou pra fazer um tiquinho, né, por causa da chuva. É? 14 horas, meu. Caramba! Pertinho, né, Jequitinhonha, né? Pertinho, 720 caindo. 720? Ixi! Durante. E aí você veio com a viola, a mala... Mostrou a mala, era só a viola. Tá lenhada a mala, né? A mala. A bichinha sofreu. É, né? A música veio de uma vez só. Falei, rapaz, vai fazer uma música pra fazer recorde de fim de ano. E vê se é melodia, vem tudo pronto. Melodia, ritmo, letra. Rapidinho saiu, eu registro tudo no telefone, celular. Depois eu mando ver. E foi isso. A cada ano que passa, tiramos na vida uma nova lição. Somos a força de sonho em busca da paz pra mudar a nação. Fazendo mais que TV, levando até você o melhor que há de nós. Juntos somos invencíveis e nada consegue calar nossa voz. Eu sou Record TV, sou um grito que brota no fundo de um coração. Sou Record TV, sou liberdade, sou felicidade, luz e inspiração. Eu sou Record TV e prometo ser merecedor dessa dedicação. Fazendo televisão de verdade, transmitindo paz, confiança e emoção. Isso aqui é o que da sua vida? Rapaz, minha meta era estar, ter essa oportunidade primeira, né? Que estou tendo aqui, graças a Deus, em primeiro lugar. E trilhar novos caminhos, né? Espero que isso aqui me abra muitas portas como essa, pra que eu possa apresentar em outros lugares muito mais do que eu sei fazer, né? Essa é a oportunidade de todo mundo que espera, eu busquei por isso a vida inteira. E acredito que eu estou fazendo da melhor maneira possível, né? E agora eu espero que apareça alguém interessado no meu trabalho, no meu potencial, disposto a acreditar num mineirinho aqui. Pronto. E dar conta do recado. É isso. Não é, Garcia? Deus te abençoe, vai com Deus. Amém, Michel. Com Deus também, muito obrigado. Tamo junto. Tô ligado na Record. A Record é genial. De janeiro a janeiro, feriado e carnaval. Tô ligado na Record. A Record é genial. Estou com Garcia Júnior. Eu tô no balanço geral.